A redução foi de mais de 10% se o motorista abastecer com 1 litro do etanol custando R$ 4,79. O valor é encontrado em muitos postos de Goiânia. Sorte para quem esperava pelo preço mais baixo no limite. O meu tanque entrou na reserva hoje, que está mais em conta. Então, hoje é agora torcer para que caia cada vez mais. Para a gente entender o motivo da redução, é preciso voltar no que motivou tanto o aumento em 2021. A safra da cana foi menor e aí a quantidade de etanol também. Foi um ano bastante seco, pelo menos até o meio de outubro. Isso fez também com que ocorresse uma morte súbita da cana. Então, a cana acabou não conseguindo se desenvolver a completo. Tanto é que nós já terminamos a safra aqui no estado de Goiás. E nós ainda tivemos esse ano três geadas, o que é inusitado e em algumas regiões que não tem nenhum histórico de geadas. E também sofremos com um problema recorrente, que são os incêndios, alguns deles criminosos. Com o preço do etanol caminhando para os R$ 6,00, o consumidor optou por abastecer mais com a gasolina. Isso principalmente de outubro para cá. Isso fez com que sobrasse então um estoque de etanol e os preços estão caindo nas bombas. É o resultado da lei da oferta e da procura. Torcemos que essas reduções possam ter vindo para ficar e que possam haver mais reduções para que nós e os consumidores possamos pagar um preço mais justo pelos combustíveis. A gasolina, que leva etanol a nidro, um pouquinho diferente desse hidratado que a gente abastece nas bombas na sua composição, também está mais barata. Dividindo o preço do etanol pelo da gasolina, usando os valores mais comuns nos postos, o resultado é acima de 0,7. Ou seja, a gasolina ainda é mais vantajosa. De acordo com o presidente do sindicato da indústria de fabricação de etanol em Goiás, o combustível pode ficar ainda mais barato diante da queda na usina. E para o ano que vem, será que a safra de cana permitirá preços melhores? Com certeza a safra do ano que vem, ela não será maior do que a de 2019, 2020, porque, como eu disse, o problema das secas em 2020 e em 2021, ela acaba prejudicando o desenvolvimento da cana da safra seguinte, assim como a questão das geadas também prejudica isso. Eugênio, hoje, finalmente saiu do posto com o tanque da moto cheio. Ele espera que a redução não seja passageira. Eu gastava em média 31, 32. Hoje eu abasteci com 25. Melhorou? Melhorou, tá bom. Melhorou demais. E continue baixando, né? Baixando mais ainda, vai ficar melhor, né? Consumidor, porque senão tá difícil, tá?